Nós, no 5, fazemos isso pela Juventur, que é o Martim, e também dar-lhe algum trabalho. Pronto, na verdade fazemos isto, as duas coisas na mesma pessoa. Só temos para um. Martim, dá-lhe lá com pergunta cantada, que o Júlio Obrardo tem mais que fazer, que aturar. Aproveito aqui só este momento para agradecer à malta do Estúdio 21 aqui do Funchal, que me postou estes instrumentos incríveis. A corda também. A corda também. A corda, trouxe-lhe de casa. Grande pergunta cantada que o Martim tem hoje. Vamos aí, vamos aí. Hey Joe, hey Joe. Um homem que é da ilha, tem postura fantástica. Homem, veste negro e até já viveu em África. Joe Berardo. Joe Berardo. Coleciona o mundo, já tem tudo afinal, que raio é que uma pessoa lhe oferece no Natal? Que raio é que uma pessoa lhe oferece no Natal? Amizade. Amizade.